Seja muito bem-vindo ao podcast dos milionários da Telecom. Eu tô aqui com o Henrique Moura, da HGT. E Lucas, também dono de proprietário de Provedor em Nova Iguaçu. E aí, conta pra gente, Henrique, o que é uma tauta bacana pra esse podcast aqui? Você até falou, vou anotar, não sei o que, não sei o que lá. Vou pegar, peguei até o papel aqui. Peguei o papel, vamos desenvolver aqui essa podcast. O último assunto nosso foi sobre os roteadores. Roteadores. E atendimento ao cliente, qual é o melhor jeito, e aí? É, eu acho que tem várias soluções, todas as soluções são válidas. Sim. Cada caso é um caso, também tem esse famoso alojinho, né? Alô, mas vamos mudar de assunto um pouquinho. Vamos. Muita gente tá aí começando, principalmente os seus futuros alunos e alunos. Sim, sim. Estão começando. E aí, quando a gente tá em crise e tal, muita gente tá ficando desempregada, já tá desempregada, não tem recurso suficiente pra montar uma rede. Tá. Só que, infelizmente, hoje, a rede... Montar uma rede, que você quer dizer, montar um provedor? Correto, montar um provedor. Tá. Não porque a gente usa, né, o termo técnico. Tá. É... E, sim, eu falo com muita gente que é possível montar uma rede FTTH com baixo custo. Eu até vou explicar agora, exemplificar aqui, detalhar cada custo. Que eu falo, com 10 mil reais, eu consigo botar 128 clientes, montar uma rede pra... Pra rodar. Pra rodar, não, porque tem que botar aqui de instalação e eu não vou botar esse custo. Tudo bem, tudo bem. Mas montar uma... Porque esse custo volta na hora, porque a pessoa paga instalação. Exatamente. Mas montar uma rede externa com OLT com 10 mil reais. Pra 128 clientes. Tá, então vamos lá. Quanto custa uma OLT? Começando pela OLT. Olha aí, olha aí no papel. Vamos lá. Vou até abrir a calculadora aqui. É, uma OLT e POM. Você concorda com ele, Lucas? Concordo. Ó, ele vai começar a passar os preços agora, vai ser mais... Ó, OLT e POM. Tá 3.500. Tá bom. Quantas portas? Quatro portas POM já com GBI aqui, ó. Vessoluxo. Fly Home. Fly Home, que tem o suporte a melhorzinho. No Brasil, blá 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 blá. Suporte Brasil. Porque Vessoluxo, gente, é muito bom. Eu já uso também na minha rede. Só que é chinês. Tem suporte. O Skype lá, só que só responde de madrugada. Então fica difícil ter ação. Esse suporte pra quê? Aquilo funciona tão bem. Botou, rodou. Aquilo é o Volkswagen das OLTs, cara. É, só que... A ver como precisa atualizar... É o Vosquinha das OLTs. É, enfim, é. Funciona de qualquer jeito. Você pode comprar, não precisa nem configurar. O Conchiplet, aquilo funciona, meu irmão. Só que você precisa atualizar ela. Eles não têm um firmware no site. Eles têm que mandar pra você. Eles pedem serial. Mas nem precisa de firmware, meu irmão. Botou, rodou. O cliente já usa. A ZNU levanta na hora. É, levanta na hora. Só que o firmware antigo que vem na Vessoluxo, ela não mostra a intensidade do sinal do cliente. O nome já mostra. Isso é uma coisa interessante. Muito bom o sinal. Entendeu? Porque você já sabe. E o monitoramento, os habits da vida, consegue pegar esse nível de sinal e te avisar. Criar um alerta. É, mas o degradação do sinal pode acontecer ao longo de tempo. Um conector pode dar mau contato. Mas vamos voltar pro custo. Sim. Vamos botar um REC Altidore. Você compra um REC Altidore hoje de 10U por 500 reais. Não. Muito barato. Não compra. Você não concorda? Não. Vou pesquisar aqui no Mercadolim. Pode pesquisar. Você vai achar REC de 329 reais. Vou achar o que? REC. De 329. Já vai anotando, já. Eu comprei um na Solar Goiás, pro armário das câmeras lá do meu bairro. Externo. Foi 900 quanto? Aí é quantos 1? 12U. E é de piso ou de... Piso. É piso mais caro. REC Altidore 10U. Vamos ver aqui. Pô, nem que tem esse preço mesmo. Eu tô ativo. Realmente tem esse preço mesmo. Mas não tá 500 reais não, tá? 599,1 e 685 o outro. Tá bom. Então bota o mais caro. Bota aí. 685. 685. 685. Tá bom. 685. É porque tem os três anúncios com esse preço. Aí tem o outro de 6U também da Eletro União, que também tá... Mas 6U é apertadinho. Apertadinho, mas... Não dá. Melhor pra trabalhar. Tá, e o que mais? E agora? Retificador. Vai sem? Vai sem. A ONT, ponto e fonte dentro. Vamos botar o básico, pra começar. A gente tá falando pra começar, gente. Entendi, entendi. O resto já... O cliente mesmo vai pagar isso. Assim, gente, esse provedor aí que a gente tá montando, fictício, não é o melhor dos provedores. Não, é. É pra você começar. Mas começar, começa. Começa já na fibra. Começa já na fibra. Vai precisar do no-brake depois. Vai precisar do no-brake. Eu vou botar uma RB, que futuramente precisa trocar. Bota aí, bota aí uma RB, então. Uma 3011. Pode botar uma 750 GR3. Quanto é? 485, se eu não me engano. Verifica aí. Pô, tá com preço na ponta da linha, hein, cara. É que o dólar agora tá subindo, tá saindo o meu preço, já. Cara, minha neta é horrível. Eu comprei uma SG, eu acho que foi 385. É, tá aumentando muito o dólar. Não, agora, foi semana passada. RBD, qual? 750 GR3. Bom, tem vários anúncios aqui. Um de 509, um de 673, um de 420. Qual seria o preço? Bota 500. Bota 500 reais, então. O dólar tá variando muito agora. 500 compras. 500. Pronto. O armário, pra ficar bonitinho, vamos botar um de ó, tá custando 300 reais um de ó de 12. Não tá caro esse de ó, não? É, tá caro, tô botando pra mais. De ó, 12 figuras. É, tem preços diversos aqui. Tem uns 50 reais, é, mas você vai ter sem os acessórios. É, é o mini-day, ó, né? É, mas... Mas acho que tem um aqui, 420. Tá puxado esse preço. Tá puxado esse preço? Puxado. O que eu pago de 380... É, bota 300. Vou dar 300. 300 reais. Não, 300 reais dá. É. Não achei nenhum de 300, não. É o que... Não, tem um aqui. Tem dois aqui de 339 e 380. Mas, infelizmente, é uma parada que aqui no Nova Iguaçu é mais barata, não sei porquê, mas... Tudo bem. Nova Iguaçu não, aqui no Rio. Não, mas vamos botar 350 aí. Tá bom, 350. O que mais? Acabou o pop, né? Pop, o pop já acabou. Pop tá montado. Falta alugar, o pop é outro preço, outra história. É, mas aí é... Bota na garagem do cara. É, exatamente. O cara tá conversando e pode fazer na casa dele. Tá. Agora... Agora, rede de acesso. Rede de acesso. Pop é uma coisa... Somou quanto aí? Vamos somar aqui, né? Sim, pode só. Três e quinhentos... Pera aí. Três mil e quinhentos reais, mais... Mais seiscentos e oitenta e cinco. Seiscentos e oitenta e cinco, mais... Quinhentos. Quinhentos. Mais 350. Mais 350. Cinco mil e trinta e cinco aí. Show. Já vai metade do seu custo. Não, o mais caro, a gente usa aqui. Não tem que separar nenhum dinheirinho pra acessórios, pra prender o troço no pop. Sim, vai ter que ir se parte ainda. Tá bom. É, vamos lá. Agora... Não, anota o valor. Sim. Qual foi o valor? Cinco mil e trinta e cinco. Agora, vamos pra rua. Uma CTO, um pra oito, a PC, está a cento e seis reais. Na SM NetSag. Comprei hoje. Com nota, com homologação. Homologação com tudo. Perfeitamente. Ah, e lembrando que essa OIT também é homologada, tá? Tá. CTO de quanto? Um pra oito, a PC. Isso que eu ia falar. A OLT... Tá quanto? Cento e seis, não, Alessandro? A OLT, dependemos... Não, mas tá muito barato. A gente não pode considerar isso. É, tá. Vamos lá. Tá, quanto no mercado dele? Tá cento e trinta no mercado dele. Tá, tem muitos preços. Mas, por exemplo, tem aqui. Dez por mil quatrocentos e setenta e cinco. Então, seria cento e quarenta e sete cada uma. Dez por mil cento e noventa e nove. Então, seria cento e dezenove cada uma. Cento e trinta seria um preço legal. Cento e trinta. Cento e trinta. Vamos montar dezesseis caixinhas. Cento e trinta vezes dezesseis. Por que você tá botando dezesseis? Porque cada porta POM, a gente pode atender sessenta e quatro dos clientes. Na tecnologia POM. Se você botar um pra oito caixinhas, dá sessenta e quatro clientes. Final. Então... Mas essa OLT tem quantas portas? Quatro. Só que eles só vão montar duas portas pra sessenta e vinte e oito clientes. Cada porta vai atender quantas, sete horas? Oito. Sessenta e quatro clientes no total. Um pra oito, e depois um pra oito de novo. Exatamente. Por isso você somou dezesseis. Tá, então, beleza. Dezesseis sete horas. Anota aí, não multiplica ainda não. Tá. Beleza, anotou? Dezesseis sete horas. E agora o que mais que precisa? Agora fibro. Cabo drop. Não, dá pra fazer com a S. Quanto é o cabo a S? Uma bobina de dois KM tá aí gerando hoje três mil. Cabo a SU-12FO. É, precisa aí. Mas pode ser com seis também. É, tá aqui seis e quatrocent... Não. Não. Seis mil reais, cinco mil e novecentos e quinta e três. É que no mercado livre é muito caro, fibra. Seis mil dividido por três. Seis mil dividido por três mil. Dois reais? Dois reais? Tá caro ou não. Tem mais um frete, né? Não sei. E não, um frete grátis. É, mas é um preço de referência, porque não tem só esse vendedor não, tá? Tem um de seis mil e quarenta e um, fala. Mas é três quilômetros, né? É. Três quilômetros. É, eu tô falando um projeto aqui que vai dois KM, tudo bem. Ah, você queria achar um de dois KM. É. Vamos tentar achar os dois KM. Quatro mil. Mas dois KM vai dar o mesmo preço por metro? É, quatro mil reais, correto. Não tem bobina de dois KM. Hum. Não, tem. 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 E tá quatro mil. Quatro mil e cinquenta. Isso do ZF, ó. Poderia fazer com seis também, que funciona. Tá, então vai botar o quê? Quatro mil e cinquenta. Quatro mil e cinquenta da fibra. Da fibra. O que mais precisa? Acabou a rede? Literalmente, só vai precisar mais dois splitter. Um pra oito que custa quarenta reais. Pode ver. Um pra oito. Mas peraí, esse splitter vai ficar aonde? Dentro da CTO? Ele pode ficar no próprio armário. Pode ser um splitter conectorizado, que já vai sair já conectorizado do DO. Ah, então tá. Splitter. É, conectorizado. Um pra oito. É, tem uns, como é que é? Tem uns no cassetezinho, que é mais bonitinho. É, melhor. E mais caro também. E tem realmente uns baratinho, que realmente custa quarenta quanto. Então, vai dar oitenta reais, os dois. Não, bota o preço unitário. Unitário? É. Gente, realmente, esses preços que ele tá falando é verdade, é verídico, tá? E tá, realmente, referência aqui do Rio de Janeiro tá até mais caro. Tudo bem. Vamos lá. E aí? Acabou? Acabou. Ferragem, vamos ser sinceros. Não, não. Vai usar. Acabar essa e vai usar ferragem. Se vai usar alça. Alça. Correto. Alça, alça, alça. Um quilômetro, dois quilômetros de fibra, vai usar quantas alças? Dois quilômetros de fibra? Vai usar em torno de cinquenta alças aí. Peraí, dois quilômetros? Tô que pegar a calculadora. Sim. É, vamos lá. Dois mil metros dividido por trinta metros entre postes. Sem postes. Sessenta e seis postes. Peraí, ó, a conta. Sim. Dois mil metros dividido por trinta metros. Sessenta e seis postes, tá? Sessenta e seis. Então, quantas alças? O dobro. Então, cento e trinta e dois. Mas colocando alça em todo poste? Dois alças em cada poste. Dois alças em cada poste. Um poste mesmo, seguindo todo poste. Mas o certo era dois com alça e dois sem. Dois sem com passante. Com suporte de elétron. Com suporte de elétron. Então, ficaria o quê? É... Então, ficaria... Peraí. Se são sessenta e seis postes... Então, um barra três vai ser... Então, seria trinta e três postes com alça. Anota esses dados, senão eu vou me perder na calculadora. Trinta e três com alça e trinta e três com dieletro. Gente, alça é uma coisa que bota no... Que prende a fibra. Que prende a fibra. Trava a fibra. E o dieletro é que a fibra passa direto. Então, alça vai ser sessenta e seis alças. Não. Porque são sessenta e seis postes. Trinta e três com alça e trinta e três com dieletro. Mas cada poste vai em duas alças. Sessenta e seis alças. Então, sessenta e seis alças. E quanto custa cada alça? Alça é uma coisa puxada. Bom, tem aqui. Alça pré-formada... Porém, que dá em milímetros, né? Tem em torno de um em um real a um em vinte centavos. Você compra isso lá? Você tá lembrando do preço? Sim. Seis milímetros de doze. Não, é oito. Seis ou oito. É, aqui eu não consegui achar isso fácil, não. Mas pode colocar. Vai ser um em vinte. Vou alucar da alça. Um em vinte? Tá barato, não? Não. Comprei esses dias lá no Alessandro. Ah, é? Tá cheio do carro, viu? Tá quanto? Um em vinte? Um em vinte. Vamos acreditar no preço dele? Tá muito barato? Não, é. Eu pago de vinte e quatro. É porque tá a demanda fodida. Aí o nego abaixou o preço. É, a fibra mesmo que você consegue comprar aqui no Rio de Janeiro. Na verdade, eu achei até bem cara essa fibra, o preço, dois reais o metro. Dois reais o metro, fibra já, um em sessenta já. Eu paguei, eu paguei quatro km de fibra, eu paguei um em cinquenta metro na TechUI. TechUI. São Paulo, é TechUI. Um em cinquenta metro? Isso é porque ele te enganou no ST. É, exatamente. Não, é assim. Tem o imposto que tem que pagar. Saiu, saiu, saiu a um memê. É, a baixa da mão. Não, ele te enganou a imagem. Não, a gente pagou os impostos, a gente fez as contas de tudo e foi de um meia-meia. Pagou todos os impostos do Rio e do Estado do Rio também? Isso, e ICSM. ICMS. Isso, ICMS. Tudo bem. Tá bom. Aí o dialeto, quanto custa? Sim. Não sei se é dialeto o nome é. É dialeto, isso aí. Suporte. Nem todos é dialeto, tem de fibra, tem de plástico. Suporte de fibra de eletro. É, mas é que tá. Ele fica puxado. Na região metropolitana, ninguém vai botar um suporte de eletro. Ninguém. Bota a alça, mas não bota de eletro. Exatamente. Só prende a fibra. Então nós vamos botar. Nós vamos botar. Tá bom. É, 66 vezes 1,20. Isso aí pra mim, Alain. Vamos lá. 66 vezes 1,20. 79,20. 80. Não dá 80, exatamente. Mas não dá. Tá. Vamos lá. Finalizou aqui. Tá. Pra mim também, Alain. É 130 vezes 16 CTOs. 130 vezes 16 CTOs. 2080. 2080. Então vamos somar tudo. 5.035 do Pop. 5.035 mais... 2080. 2080. Mais 4.050. 4.050. Mais 120. 11.285. Olha, o Henrique, como é que é? Só não acerta o jogo da Mega Sena. Porque o orçamento aqui da redezinha de Telecom, ele acertou. E isso porque a gente botou um valor um pouquinho mais alto do que eu pratiquei aqui no Rio de Janeiro. Que fosse aqui no Rio de Janeiro... Pra quem tá nos assistindo, esse podcast, Daiane, por favor, picota isso pra mim. Pra quem tá nos assistindo, Henrique Moura montou um orçamento de um provedor na fibra, para 128 clientes. Para 128 clientes com 11.285 reais. É possível. É possível. E depois... Provedor completo por 11.285 reais. E depois a OLT já... Até monta com esse título. Como montar um provedor na fibra por 11.285 reais. By Henrique Moura da HGT. E os chatos que ficam me criticando. Ah, porque o cara não botou o carro, o cara não botou a máquina de fusão. Aí, meu irmão, é outra história. O cara terceiriza a máquina de fusão. Terceiriza a máquina. O cara vai montar a rede de pedra. Usa o carro que já existe. Ou o cara tá trabalhando na própria volta da casa dele, fica com a escada lá. E se ele tiver carro, ele tá trabalhando... É, tá trabalhando, bota a escada nas costas, pô. Vai trabalhar em volta da casa dele, pode guardar a escada lá. Eu conheço um amigo provedor que ele iniciou o provedor dele... Não tem carro. Pedindo pra Oi. Amigo, tirar 50 reais aqui, tem como colocar aí no... Pô, 50 reais é dinheiro pra caramba, né? Na época era muito dinheiro. E fazia duas, três instalações no dia. E isso até ter uma quantidade de cliente pra fazer. E outra coisa... É possível montar um provedor de internet com 11.285 reais. E por que eu botei esses dois... E nesse caso aí, terceirizaria a máquina de fusão em que casos? Pra montagem das CTOs, né? Nem a montagem. Você pode montar a CTO sem ter a máquina de fusão. Porque fica mais caro. Você pode só montar, fazer a sangria... Pô, se é a máquina é foda. Não, montar a CTO, fazer tudo. Só deixar lá o pêlo pronto pra fazer a fusão. Mas olha só. Se vai terceirizar o serviço, aí vai ficar um pouquinho mais fácil. Pra ele é mais carinha aí. Olha lá. Tá meio ilusão, então... É isso que eu vou falar. Vamos botar mais um valor aqui na máquina. Quanto... Meu salto tá cobrando aí pra fusão. Cada fusão 50 reais. Não. Isso aí já era. Isso aí era na época que eu comecei na fibra. Cada fusão... Aliás, isso é até uma boa história. Uma vez eu contratei um... Eu chamei um garoto. Falei, pô, tu faz serviço por fora? Faço. Ah, vamos aí então. Falei, pô, tem um serviço pra fazer? Vamos aí, não sei o que. Fazer um orçamento pra você e tal. Quantas fusões? Falei, cara, é uma caixa de 12, cara a cara. Aí chegou lá e tal. Então, o negócio é o seguinte. A gente cobra 50 por fusão. Falei, cara, é... Pô, tá doido. 50 por fusão vezes 12, meu irmão? Uma caixa cara a cara? É, muito dinheiro. Uma caixa cara a cara. Eu falei... Ele, ah, quanto é que tu quer pagar? Eu falei, pô, parceiro. No máximo 150 quanto cada caixa. Vai a merda! E o cara saiu batendo porta. Saiu... Tá achando o quê? Que eu tô pedindo... Que eu tô morrendo de fome? Foi embora, me ofendeu. Sim, ó. Olha lá. Me ofendeu puto porque eu queria pagar 150 na caixa. Olha lá, vamos botar aqui então a quantidade de fusão que a gente vai fazer. Não, quantidade de fusão não. O papo é o seguinte. Cada CTO dessa, 200 conto pro cara montar tudo. Montar tudo. Eu diria que o cara conseguiria montar CTO, só deixar o espelhinho lá sobrando. Apesar que são 16... São 16 pra ele montar. Ele vai cobrar mais barato. É, eu acho que o cara pode montar toda CTO, deixar a fibra já sangrada lá, só esperando a fusão. É possível. Ah, sim. O provedor fazer pra que isso fique mais em conta. Aí o cara só vai chegar lá, só vai fazer fusão, botar tubete. Acabou. Então 50 quanto cada caixa? Exatamente. 50 vezes 16, dá 50... 80 reais. Vocês calcularam? Não, cabeça. 50 vezes 16, 800 reais. Mais... 2 mil... Não, 11 mil... 11.285. 12.085. 12.085. Com 12.085 reais, dá pra montar um provedor, quem tiver garra, quem for raçudo, e quem quiser encarar trabalho, quem quer ficar de bobeira em casa, aí não monta. E o mais importante, o retorno já no primeiro mês, né? Se você tiver esse dinheiro, você já vai ter o primeiro mês de cliente instalado. E um detalhe, Alain. Essa OLT é pra 256 clientes. A gente só tá usando a metade dela. Futuramente, a gente pode ampliar mais 128 clientes nela. Que é o mais interessante de tudo. Como é que é o negócio? Essa OLT que eu botei aqui no cálculo é pra 256 clientes. Só que eu só botei 128 no projeto. Você só botou 128. Então a OLT ainda tá sobrando grande. Tá usando a metade. Eu posso depois ampliar mais a rede. Tá. Agora vamos pensar no seguinte. E... Kit cliente. Sim. Quanto que ele gastaria pra comprar aí? Porque o kit cliente é uma coisa que quem tá nos assistindo tem que entender. Ah, ele vai montar um projeto para 128 assinantes. Você não vai comprar 128 kits clientes porque você não vai vender pra 128 exatos. Ninguém, como é que é? Ninguém enche o aquário inteiro assim, né? Com peixe. Você tá entendendo? Então o que acontece? E outro detalhe. O kit cliente, ele vendeu, o dinheiro volta um pouquinho. Vendeu, o dinheiro volta. O dinheiro... Vendeu, o dinheiro volta. Então vamos considerar nesse caso um estoquezinho, pra quem tá bem duro. De 10? De 5. De 5? 5. O cara tá zerado, ele faz várias viagens na loja. Vendeu 5? Compra mais 5. Vendeu 5? Compra mais 5. Eu achei até interessante que eu faço muito isso, porque... Até o slogan da própria loja, assim, me dá de seguir. Seu estoque, nosso estoque, seu estoque. É. Tá certo, meu irmão. Vendeu 1. Vai na loja. É, mas 1 é difícil, porque tem que ter um dropzinho, não sei o que, né? É, tem que comprar um bumbino de drop. Mas 5, 5 é bacana. Ah, vamos lá. 5. Quanto é que seria aí? ONU. ONU? Epon com Wi-Fi. Olha lá, acho melhor você botar separado. Porque ele pode ter mais flexibilidade. Tudo bem, então vamos lá, separado. Olha lá, aqui no Rio de Janeiro eu pago 106 reais. Mercado Livre, a via TV não, de 85. 106 na NU Epon? Isso. O que mais? É, roteador. Aí que chega o grande calcanhar de atriz do bebida. Ih, aquele podcast passado. E dá, blá, 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 cheio de coisa, né? Se você for atender até 40 megas, você pode botar um roteador básico, que ele consegue passar em 2.4, mesmo. Que ele custa hoje 50 reais. Tá. Agora, se você vender acima de 40 megas, já tem que ser o roteador dual band. Quanto é? Comércio de 125 reais. Não, então vai ter que vender o plano básico. É, então vamos botar o plano básico. 50 a quanto? 50 reais. Tá, mais o quê? Cabo drop. Uma bobina de drop. Não, uma bobina não. Vamos calcular o preço do kit cliente. Ele vai comprar uma bobina. Só que cada cliente usa uma parte da bobina. Cada cliente usa quantos metros? 50 ou 100 metros? Não, bota o Lucas. 80 metros. 80 metros, isso que eu ia falar. É uma média boa? É, média boa. 40 reais. Quanto é que seria? A bobina de 1km está 385. Não, mas coloca os 80 metros de drop. 40 reais. Aí pode... Dá 40 reais os 80 metros? Não, é porque 50 centavos o metro do... É, isso é um preço bem caro. Ele é bom porque ele entende disso. Ele entende. É a área dele, a expertise dele é essa, né? Campo, rua. Beleza. 40 quanto foi o drop? Isso. O que mais? Esticador? Esticador está 1,40 cada. Esticador é caro. Dois? Dois. Não, não, não. Às vezes, se você lançou uma febre, precisa de um mínimo uns 4. Por quê? É, porque vai ser de um pós para o outro. Chega no pós do cliente e mais um ainda para... Para ir para o caso do cliente. Mais um 40 vezes 4. O que mais? E dois conectores, frecha. Quanto é cada conector? Nove reais. 210? É, mais nove reais. 210 o kit cliente aqui. Isso aí. Pô, com roteador? Com roteador. Não tem roseta nesse caso. Não tem roseta. Já conecta aqui. E não tem cordão. Não tem cordão. Então, para quem está nos assistindo, a soma do kit cliente do Henrique deu 210,60. O plano de até 40 MB. Para quem está sem grana duro, nosso estoque, seu estoque, 210,60, fazendo propaganda da Seminete Segue, 210,60 vezes 5, um barão e 53. Então, soma aí o 1.053 e bota aí 5 kit cliente. Quanto um barão? 1.05. 1.053, perdão. 1.053. Então, vamos lá. 12.085 mais 1.053. 12.085 mais 1.053. 13.138 reais. Monta uma rede para 128 clientes e 5 ativações. Daiane, corta esse vídeo para a gente. Com 13.138 reais, conforme o orçamento que o Henrique da HGT passou aqui para a gente, recalculou. Você pode pegar depois a íntegra do podcast e assistir todo o orçamento para você ouvir e entender. É possível montar com 13.138 reais um provedor para 128 assinantes na Fibra já com 5 kits clientes. Que você vendeu, compra mais 5. Vendeu, compra mais 5. Lembrando que ainda vai faltar carro, escada e um escritóriozinho de administração. Que se você tiver o carro, tu usa teu carro próprio. Se você não tiver o carro, você compra a sua escada e trabalha no bairro com a escada nas costas. Tem que ser raçudo. A escada você substitui por um celularzinho de bolsa. Olha, você bota a tua esposa em casa para trabalhar, meu camarada. Então é possível montar um provedor na Fibra com 13.000 reais. Não monta quem não quer. A gente nem colocou a instalação do cliente, dando os 5 kits de graça, né? Se você não cobrar nenhuma instalação, é certo. Sim, vai voltar o dinheiro. É que assim, para o cara começar. O cara está zerado. O cara vai começar. Ele começa com isso. Sim. Começa. E quem está me assistindo ficar me sacaneando? A Lana está ensinando a montar um gatonete. O provedor tem que pagar o posto, tem que pagar o não sei o que, tem que pagar o não sei o que lá. E aí? Quero saber se a metade dos que estão criticando paga isso. Ainda falo mais. Se conseguir fazer isso aqui menos que isso aí, ou então um pouquinho parecido, só falar. Dá para fazer com menos, né? Não, se conseguir fazer parecido que isso aí vem com a gente. Dá para fazer com menos. Dá para fazer com menos. Não, ainda dá. A gente consegue economizar, inclusive. Só que isso aqui é uma rede já... Com menos não deu, Henrique. Ainda fica apertado isso aí. É, fica apertado. Eu falei 13 mil, mas quem está nos assistindo separa uns 15, que tem uma surpresinha no meio do caminho, né? É um parafuso que não encaixou, uma obrinha que tem que fazer. É bom. Uma água, um lanche que tu vai comprar durante o lançamento. Combustível do carro, se for o caso. Um ajudantezinho que tu vai pagar. O caso aqui é o melhor cenário, entendeu? Já começa mesmo. Mas claro, tem gente que monta no drop, sem caba essa, que já reduz o custo. Então, quer dizer... Se montar no drop, economiza quanto aí? Alô, aí já começa a ter que fazer projeto para saber. Mas tem como também. Não, não. Sem projeto. Tira os 2 mil da fibra e bota um drop aí. Bota... Mas na verdade, teria que ser 3 camis drop. Tudo bem? Tudo bem, é. Vai. 3 vezes... 13.138... Menos 4,50. 4,050. 1,350. E tem que tirar também a máquina de fuso. 13.138 menos... 4,500. 4,500. E pode tirar até as fusões também. Exatamente, vai fazer um drop não precisa de fusão. É 250 reais. 200 não. Peraí. Foi 800 reais as fusões. Menos 4,500 mais... Quanto é a fusão? Menos 800 também. O que mais? Só isso. Aí dá 7,838. Mais o drop. Mais o drop. Quanto é a bobina do drop? 3,85. Meses 3. Uma bobina de drop está 3,85. Gente, eu pagava um barão. Abaixou muito. Então esse preço do kit cliente aqui já abaixa. Eu vou voltar a ser dono de provedor, cara. Tá dizendo que ela é sério? Aí, Andresa. Eu vou mandar o dinheiro pra você montar um produto. Aí a outra já tá querendo investir ali, ó. Tá vendo? Malandro. A área dela é caralho de internet. 385 vezes 3, né? Isso. Porque em vez de ter 2km, usar 3km, vai ter que fazer um pouquinho mais. Então, se quiser montar esse mesmo projeto no drop, vai ficar meio enjumbrado, tá? É, não é o ideal. Não é o ideal. Mas dá pra fazer. Dá. Tecnicamente dá. Funcione por muito tempo. Eu tenho. Eu vou falar a verdade. Eu tenho. Ele tem e tá rodando. Desde 2018, gente. Nunca me deu problema. Então, ele gasta 8.993. 9 mil. 9 mil. Se for pra fibra SU12FO, que fica melhorzinho, vai durar mais tempo, gasta 13. A gente já coloca até a escada aí pra comprar a escada por 800 reais e vai andando porra. Aqui já bota a escada de 800 pontos. A Alessandra tá 600, não é, Alessandra? Aí, ó. Você comprou agora por tempo. Eu comprei um pouco tempo com as caras lá na Alessandra, 600 reais, já dá... 10 mil, tu monta o provedor no FTTH completo com a porra toda. Tem que pagar um ajudantezinho aqui, né? É, porque aí fica cansativo. Mas aí, se for família, dois irmãos, não tem que pagar ajudante, pô. Não tem que pagar. Montou o provedor. E vou te falar, no drop, uma coisa a gente pode tirar. Esquecemos uma coisa que a gente pode colocar aí. O kit FTTH, o kit de fibra. Ah, é a ferramenta. Entendeu? A instalação, é verdade. Uma boa parada. Muito bem pensado, Lucas. Entendeu? No Mercado Livre tá 385 esse kit. Comprei agora. 400 reais. 400 reais. Mais 400 pratos. Gente, entre 13 mil e 10 mil, você tá montando o provedor. E outra coisa, quando você monta no drop, você pode até matar o DA também. Caraca. Deixa o DA e vai entrar 12 drops, é foda. Não vai entrar 12 drops, o que a gente vai fazer? O drop vai entrar direto na porta-pão. Tá. Aí a gente vai jogar na metade da rede, por exemplo. E aí na metade tu explita numa caixinha e leva pras outras. Eu levo 4 pra frente e 4 pra trás. Não precisa entrar dentro do armário, 16 drops no caso, né? Entendeu? Gostei. Chegou a 40 minutos, 44 minutos. Só falando de montar rede. O que é esse? É esse que vocês estão fazendo aí? É. Não, vocês estão falando só a 20 e pouco minutos. Tá, mas não. Vocês estão falando a 30 minutos. A gente começou 8 horas em ponto. Não, senhor. Vocês estão falando a 30 minutos, eu tô cronometrando. O horário da foto pra esposa foi 8 horas da noite em ponto. A gente virou ainda, né? É, a gente virou ainda. É, tá certo. Tá vendo aí como a foto pra esposa foi? A gente tá certa. Vale a pena? Sim, sim, sim. Então, Alan, é o que eu falo. É possível montar com a rede cabeada com menos. Como se tem um vídeo falando... Bom, como montar um provedor de internet com 300 reais? Não tem um vídeo desse no teu canal? Com mil. É, com mil. Desculpa. Como montar um provedor de internet com mil reais? Isso a gente tá falando, isso tudo num equipamento de boa qualidade. É, exatamente. Uma rede que eu... Com uma rede já, que você vai montar com uma rede pra, no caso aqui, pra... Só um colhado, não precisa nem voltar. Se você botar aqui um kit médio, qual o nome? O retorno de cada cliente tem uma média de 80 reais... Agora, Henrique, agora vamos lá. Beleza. Isso significa que qualquer um, praticamente, pode montar um provedor. É só querer, a gente pode fazer o que a gente quiser, é só querer. Aí, beleza. Por que ele deveria comprar o meu curso, se com 13 mil ele monta um provedor e depois esquece? Olha lá, no teu curso tem estratégias todas de um provedor experiente como você. Porque, felizmente, a gente não tem um... A gente não aprende na escola como montar um provedor, a expertise de um empresário da telecom. Porque é um ramo muito peculiar. Não é igual você montar um restaurante, não é igual você montar uma padaria. É um ramo muito peculiar. Então, eu acho que o cara vai pegar muito pulo do gato, como a gente pode dizer, no teu curso. Estratégia de expansão, estratégia de backbone. Por exemplo, o cara vai começar a montar um armário. Daqui a pouco ele vai querer montar outro armário no bairro vizinho, vai montar outro armário no bairro vizinho. Estratégia de backbone. Qual era certo de fechar o anel. Isso tudo ele vai aprender no teu curso. E aí, como é que é? Em vez dele... Ele montou o provedor com 13 mil, mas aí ele não vai ficar no provedor pequeno. É, ele vai crescer. Então, quem está crescendo... É, eu recomendo o teu curso. Sem dúvida. Recomendo o curso. Quem quer crescer também. Sabe? De início. Tem que querer. Tudo na vida tem que querer, gente. Exatamente. Então, eu acho que é o seguinte. Acho que o cara que está aí na garra, ele monta o primeiro. Deixa eu ver lá. Esse projeto aqui que eu fiz, praticamente não precisa de projeto. Só precisa ter um amplo conhecimento de... Você pode parar no YouTube e estudar um pouquinho. Você vai aprender o cálculo de explitagem de 1 para 8. Que eu posso falar aqui agora. Que é menos 10 dB e meio. Mas eu não vou falar adentrar desse assunto, porque tem bastante no YouTube. E... Tô lão pra caramba disso. É. Então, eu acho que não precisa... Até a própria Furukawa, o data sheet do Splitter, ela vem explicando-se todas essas perdas. No site da Furukawa, tu monta um projeto completo FTTH? Tem uma ferramenta de montar projeto lá. Não sabia. Interessante. Então, você saber. Eu posso falar aqui, ó. Uma rede pequena... E eles... Como é que é? Indica os equipamentos deles, claro. Claro. É igual o BKITS a fazer lá, assim, no equipamento deles. Lembra aquele RV, né? Sim. Mas eu posso falar aqui, ó. Esse projeto que a gente montou, na CTO de atendimento do cliente, vai chegar com o sinal menos 15. Agora, a gente esqueceu de dizer aí que o cara tem que comprar um link dedicado, né? Sim. Ou mete no Velo. É, acho que se o cara for começar a determinar com 40 megas, vai começar no ADSL. Olha, até chegar o... Sabe que eu tenho um aluno que tem um provedor, tá na fibra, e o dele é ADSL? Sim. Ele tem 200 assinantes, sei lá, uma coisa assim. Acho que não vale mais a pena, mas sim, é muito bom. Depende do local dele também. 300 assinantes, uma coisa assim. É uma quantidade grande já. Olha lá, quem começou o Lucro? O Lucro começou já no link dedicado, mas... Já começou no link dedicado? Desde o início. Desde o início, mas acho que... Provedores que começaram há 5 anos atrás, tenho certeza que começaram na ADSL. Eu não conheço nenhum provedor que não... Não começou na ADSL. É. Eu comecei na ADSL, né? Fui alunos empresarial. É. Você conhece um que já iniciou com o dedicado? Você. É porque começou ano passado. Mas eu comecei há 13 anos atrás. Não, é. Eu comecei em 2005. Por isso que eu falei. Provedores que começaram há mais de 5 anos atrás, provavelmente começaram na ADSL. Porque ontemente, até 5 anos atrás, o link dedicado era muito mais caro do que hoje. Vai ser ainda isso. Na verdade, hoje, hoje ainda deve ter provedor iniciando com o link ADSL. Tem, tem. Entendeu? Porque na verdade é difícil. Eu conheço muitos provedores... Tem gente que está abrindo provedor que não quer nem abrir provedores sem querer abrir. E a maioria das pessoas. Já a gente começou a dividir a internet dentro de casa. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta específica aqui para o Lucas. Lucas, quem é investidor tem grana guardada e quer investir o dinheiro no provedor como investimento. É claro que é um investimento de risco, tá? Então, a pessoa não pode expor grande parte do seu patrimônio para isso. Mas vamos supor que ele coroa aposentado, que está com 500 mil na conta. Entendeu? Vamos supor que ele quer pegar lá, quer pegar 50 mil, 50 mil com risco. Vale a pena para o investidor? Fala aí, Lucas. Vale. Vale porque se ele montar um projeto, como aqui, um projeto de 12 mil reais, ele consegue ter um retorno rápido. Se ele ter um marketing, se ele ter tudo pensado, um marketing, se ele ter uma área boa para trabalhar. Exatamente. Aí se o cara botar aí, vamos botar só com 50 mil reais, dá para botar 200 clientes funcionários em um ano. Então, com 50 mil reais você consegue mais do que isso. Tem uma fofoca aqui para contar, essa parada de investidor. Eu tenho um amigo meu, empresário que eu conheço, grande empresário, tá? A empresa dele fatura milhões por mês, provedor de internet. Muitos milhões. Esse cara tem quatro sócios. Dos quatro sócios, dois trabalham com ele. Então, são três sócios que trabalham e um sócio que não trabalha. Só injetou o dinheiro. Ele só injetou o dinheiro lá atrás. Você sabe quanto ele injetou lá atrás? Ele me falou. 70 mil reais na época. Foi hoje. Hoje, o cara fatura mais, sei lá, de dois milhões por mês. Só que o cara ganha de lucro da empresa, todo mês, superem muito o que ele botou lá atrás de 70 mil. Aí eu cheguei a comentar com ele. Fala assim, cara, esse sócio não te incomoda, não? Ele falou, incomoda. Mas, infelizmente, lá atrás eu precisei desses 70 mil pra começar o negócio. Não foi jeito. E eu toquei a empresa sem ele, sem ele trabalhando, e ele é dono da empresa, eu não posso fazer nada, ele é dono. Alão, muita gente fala assim, ah, o melhor investimento que tem é comprar casa e alugar. Eu falo, não é o melhor investimento, é o investimento mais seguro que tem. Seguro é. Agora, o melhor investimento não é. Eu vejo a gente aí comprando máquina de fusão por 6 mil reais e aluga por 15 dias por 500 reais, que olha o investimento de bom já. Mas esse é um investimento de alto risco. Em um ano já ela já se paga. É um investimento de alto risco, né? Porque a máquina pode cair e quebrar, pode roubar, pode não devolver a máquina que alugou, pode não alugar. É um investimento de alto risco. Mas existem muitos investimentos na área de telecomunicações que se pagam muito mais rápido. Fala aí. O cara ia botar aí 50 mil. Se ele conseguir um ano botar 200 clientes, 50 mil. Nesse projetinho aí, vai, vai. Vamos falar desse projeto. Vamos falar aqui, 50 mil. Vamos botar que ele monta 3 projetos desse aqui só. Tá. Mas com as portas completas. Tá, tá. Então vai ser 3 vezes 250 dá 760 clientes. Mas não vai conseguir lotar a LT, ninguém consegue. Não. Vamos botar que ele consiga lotar. Não, ele vai, aí é uma parada que eu falo. Com a atual competitividade que tá, eu chutaria 30% de penetração, tá? Só que aí... A capacidade da rede que você colocar aí, eu digo que você só atenderia 30%. Então, 128, você vai atender somente 30% de 128, que eu não sei quanto dá. Vamos ver aqui agora. Bota aqui que eu botei... 40%. Eu botei 750 clientes daqui. Bota aqui nesse projeto 50 mil, vai gastar. 40 clientes. Então vai dar 80 por armário. 80, 160, 240 clientes. 201, então 240 clientes. Se o ticket médio for 80 reais. Um pouquinho mais caro. Vamos botar 80 reais, vamos botar por baixo. Tá, 80. 20 mil por mês. É quantos assinantes? 240. Ele recupera... 240, tu toca isso com um funcionário de atendimento. Um na administração e um... E quanto também recupera o pedido? Se ele tiver vontade de trabalhar, um só... Ele na rua e... Consegue. Na fibrótica consegue botar até mais, porque na fibrótica dá menos defeito. É só mais instalação. É, 240. Você tem quantos clientes lá? Você tem 600, né? Não, não. 350. Tá mais ou menos na situação dele. O dele é 350 clientes, ele é um funcionário. E é no cabo que ele é uma instituição. Um funcionário é um ajudante, né? Não, na verdade são dois funcionários e um ajudante. Só que são dois carros. São quatro sócios. Dois que ficam em escritório, na verdade. São dois carros, Alain. É, dois carros. Dois carros. Dois carros. Dois. Sem ajudantes. Isso aí. Dois sem ajudantes. Então, cara, acho que eu mando o investimento muito mais rápido. É, porque vai levar muito em consideração o tempo que ele vai colocar esses clientes dentro da rede. Sim, é. Olha, então ele faturou 20 mil. Vamos tirar aqui alguns custos? Sim, vamos tirar. Quanto é dos 20 mil? Link dedicado? Se botar 240 clientes, vamos botar aí os 300 mega dedicado pra ficar livre. Mas dá quantos por mês? Se for aqui no Rio de Janeiro, vai pagar em média de... Bota 3 mil reais ou não. 10 reais o mega. Não é no Rio. É, não é no Rio. No interior. É, vamos botar esse valor. É um valor caro. 10 reais o mega. Não, no interior, quanto seria? Quanto seria no interior? 10 reais o mega. A maioria das pessoas que nem assistem estão no interior. Poucos estão no capital. 10 reais o mega. A Vivo tá praticando esse preço agora. No interior, cara? É, eu vejo vários anúncios da Vivo e se falou. Também botaria 15 reais. Também botaria 15. Tá bom, bota 15. 15 vezes 300 dá quanto? Dá 4.500. Tá. Beleza. Quer mais de despesa? É, se alugar uma loja. Bota o alugador da loja. Não, é só o provedor desse não aluga loja. Não, não. Se toca, não toca nem na casa dele. Então, se botar essa... O provedor de 240 assinantes... É, eu também acho. Tá tocando na casa dele a coisa. Então, vai ser o link, 4.500. Um ajudante, que é o cunhado, ou o genro. Vai pagar o quê? O salário. O salário. 2.500 pro cara. 2.500, tá falando bem. Muito. Não, 2.500 de custo. Que é passagem, alimentação, um saláriozinho. Ah, sim, correto. E mais uns 50 conto por fora, porque é cunhado. Sim. E botar o combustível. Coloca aí 400, 500 por mês. Por mês. É, botar 500. Ele faturou 11.800 por mês de lucro. Em 5 meses, ele consegue recuperar o investimento. 11.800 vezes 12. Em 12 meses, ele faturou 141.600. Nesse teu investimento, fatura 50.000. Então, 50.000... Quem bota 50.000, ganha 141.600. Eu tenho certeza. Isso dá quanto de taxa? 141.600 dividido por 50.000. Uma taxa de 2.83... Não. Tá errada a conta, né? Se eu boto 50.000, Aí o retorno é... Em um ano, ganho 141.600, qual é o retorno? 280%. Mais ou menos, assim. Não. Cento e... E eu... A matemática aqui do... Não, o retorno... Em relação ao retorno líquido, lucro... Sim. Olha só, é um negócio que eu botei 50 e voltou 141.600. Então, de lucro, você tem 91.000. De lucro, eu vou bater 141.600. Não, 141.600 de... Bruto. Bruto. Não, líquido, aluno. Porque ele fez... Tirou essa matemática... Não, não, não. De 141.000, menos 50... Olha só, em janeiro, eu comecei com 50.000. Isso. Em dezembro, voltou... É 182%. Isso aí, com folha inicial. Isso em cima do... Sem contar... Se você tira de líquido, de lucro, mesmo você tem 90, que fica em torno de 190% de lucro. E lembrando disso aqui, gente, que a gente fez um básico do baixo. Conta o CTO espaçado da outra, para aquela CTO trabalhar. É isso aí, tem que estourar, mano. Gasta no drop, pô. Exatamente, gente. Então, isso aqui jogou para baixo tudo. O ticket médio baixo, pouco cliente, porque isso aqui pode ganhar muito mais. E a gente levar em consideração, dependendo do bairro que você for trabalhar, 2KM de fibra, 2KM de CTO espalhado da outra, você tem uma margem de cliente muito grande. Porque a vantagem da fibra ótica, você não precisa botar um poste sim, um poste não, igual um UTP. Você pode botar distanciado, porque a fibra não tem perda. Hoje eu trabalho no UTP, eu tenho caixinha minha que não tem cliente. Exatamente. Tem caixinha que não tem cliente, mas eu também tenho caixinha que eu tenho que colocar dois switches de oito portes. Já a fibra não, a fibra você consegue passar. Mas vamos falar de expansão. Por que vocês não pegam e abrem o provedor em outra área? A gente está estudando isso, mas primeiro a gente quer emigrar para FTTH, no caso para fibra. Para estabilidade, por causa de concorrência. Vocês estão muito tempo no mesmo local, eu não falei isso. Deixa do jeito que está, está dando lucro, deixa quieto. Vai para um novo, quando for no novo já monta no FTTH. Para que isso? E seguindo esse projeto. Alain, eu até gosto dessa pegada. Uma pegada deles aqui, que está muito pequena, é legal. Quando o provedor já está com mil clientes no cabo de rede, eu acho que a pessoa tem que voltar um pouquinho atrás e começar a montar naquela área que ele já trabalha. Fibrótica. Por que? Porque o ano dele está muito pequeno para ele fazer isso, é isso? É porque ele gera pouca manutenção. A rede dele ainda é nova, tem menos de um ano. Rede UTP, quando ele fica com três anos... Então, o conselho que eu estou dando, você concorda? Eu deixaria do jeito que está? No caso dele, sim. No caso dele, que é um misto, fibra com UTP. E o FTTX, que chegou aí... Então... Então eu te aconselho a tu não fazer. Não, então na verdade... Não vai para o FTTH, meu irmão. Dois conselheiros... Dois conselheiros... Nos próximos dois anos aí... Dois conselheiros aqui falando para você, não vai para o FTTH. Por que? Agora, quando uma rede está um pouquinho antiga, mais de três anos acima a rede UTP, é que começa a se utilizar problema, cabo de rede começa a parar de funcionar, aí eu acho que já começa a virar um loop. Você não consegue mais sair do lugar, por quê? Pouco assinante também, muito fácil de manter, né? É... De assassinante pra caramba! Aí começa aquele loop e você não consegue nem mais crescer. Você só fica trabalhando para manter a rede funcionar. Aí vira um loop... Gestão, gestão. Aí vira um loop chato. Aí você não consegue mais crescer. Eu tenho amigos que estão acontecendo isso agora. Agora, no caso dele, que a rede é pequena, uma rede nova... Bom... E na mão, né? Tudo espaçado na comunidade aqui? É uma comunidade nova. Eu acho que ele poderia, assim, ampliar mais a rede dele, entendeu? Tá, mas outros locais é fácil de entrar, não é? Como é que... Não é tão simples assim, mas dá. Se pesquisar direitinho, se olhar até por onde a gente passa com o elástico... Infelizmente a gente... Não é o caso do todo o Brasil, mas infelizmente aqui no Rio de Janeiro a gente tem problemas de tráfico, meio risco e afeta muita gente, então... A gente tem que estudar... A gente tem que ser pouco. Muito pouco. Não, quem pensa em montar rede no interior, é um negócio de 100%, 200% de lucro. Ele é lá no interior, mas onde ele tá trabalhando, antes dele, trabalhou duas empresas e... Que saíram. Saíram por causa da milícia. Entendeu? Tem que aprender esses milicianos, né? É crime, tem que aprender. É complicado, infelizmente, é muito complicado. Mas isso é uma coisa do Rio de Janeiro, vamos esquecer que isso aqui é pro Brasil inteiro. Sim, é porque o Rio de Janeiro é pro Brasil inteiro. Então, é fácil. Não tem lugar pra caramba pra trabalhar. Também, pô, tem muito trabalho. Infelizmente é... Vocês sabem o que o presidente da Oi falou? Sim. 30, 40 milhões de casas precisam de fibra ótica. Precisam de fibra ótica. Precisam de fibra ótica. E que o retorno financeiro é positivo. E olha que o custo da Oi é bem mais caro do que esse que a gente fez na planilha. Claro. Ele pega aquela unil barata, né? Só que o projeto de rede dele é muito mais caro. Porque eles usam aquela... Não, não. Terceirização de mão de obra, isso aqui é tudo dele é mais caro do que um provedorzinho tocando a coisa. Exatamente. 30, 40 milhões de possibilidades pra ganhar dinheiro. Vai, como é que é? Vai, ainda tem muito... Muito pano pra manga em negócio de telecom. Muita coisa. Aí, em Nova Iguaçu mesmo, a Oi tá fazendo uma grande expansão da FTTH. Eu que moro no... A gente mora... Eu moro no centro de Nova Iguaçu, né? E trabalho no interior. Eu indo pra casa, eu no mínimo, eu passo por 20 provedores. Aí, a Oi tem um projeto meio doido. Por exemplo, tem caixa... O projeto da Oi, que a Oi usa CTO aqui no Rio de Janeiro. É suspenso pelo acordo, olha. Tem poste que tem dois CTO assim, ó. Um poste tá aqui, dois CTO a cada lado. Pra quê? Eu não sei. Então, quer dizer, o projeto fica caro de necessário. O projetista, como é que é? Tá mandando mal, né? É. Mas... Vazia, as duas vazias. Os provedor regional com a caixa é toda cheia. É. Aí, quer dizer, se mesmo estando esse desperdício de rede, estão ganhando lucro... Imagina vocês. Esses desperdícios estão ganhando. Imagina quem faz tudo apertado. É. Nem daí ela usa, bota a caixa à toa no pote. Eu vejo... Tem um grupo, muito grupo que eu acompanho. Tem gente que tá pegando suíte velha. Abre, bota... Split dentro e bota... O acoplador fora. É cada gambiarra que eu vejo. Suíte velho. É cada gambiarra que eu vejo. É. Gostei. Gostei. Dá pra fazer. Virou um D.O., meu irmão. Virou uma C.T.O. Ele pega uma O, bota caixinha hermética... Não, C.T.O. É C.T.O. É C.T.O. não. É C.T.O. não. É C.T.O. não. É C.T.O. não. Suíte velho é o D.O. Improvisado. É só o que ele faz. Ele pega a suíte, tira a placa, bota o splitter lá dentro e bota as portas... Passante pra fora, apontada pra fora. Ah, tá. Aí bota numa caixinha hermética e fica só o cassetezinho. Ah. Ele faz tipo um splitter cassete dentro de uma caixinha hermética. Gente, que criatividade. Tu viu isso aonde? Num grupo de provedor de internet aí. Sério, cara? Quer dizer, você consegue montar até mais barato o C.T.O. Isso aí com 60 reais você monta. É por isso que eu falei. A gente montou tudo numa qualidade boa. Não existe C.T.O. de C.T. Poeta? É. Não duvido nada, Paulo. Não duvido nada, né? Eu vejo cada vez... Cada coisa que eu vejo aí no provedor de internet estão... Provedor é... E o vídeo da manta, Henrique? Tu acha aquilo errado? Ah, eu acho uma solução. Eu não usaria... Por quê? É... Eu acho que a máquina de fusão, naquele caso ali, todo técnico tem uma máquina de fusão pra fazer uma instalação. Tá. E fica aí o custo muito mais caro pra... Pra empresa. Toda empresa já tem uma máquina de fusão. E a empresa que já tem? Que isso não é o problema. Tem muita empresa que já tem que isso não é o problema. Eu tenho uma máquina de fusão, mas seria um problema pra mim, não? Por quê? Porque tu não queria dar na mão do funcionário? Também. Só que eu tenho mais uma equipe de instalação. E eu só tenho apenas uma máquina. Tem jeito, tem jeito. Então quer dizer, eu agarraria minha equipe. Filha única de mãe solteira, né? Exatamente. Filha única de mãe solteira. Se ela para, eu choro. Se a máquina é essa... Se ela para, eu choro. Eu tenho que começar a pedir emprestado. É. Entendeu? Então... Eu mesmo, meu provedor não tem uma máquina de fusão ainda. Ainda. A gente já tá... Entendeu? Na verdade, a minha máquina já tá apresentando um problema. Eu tenho que levar pro conserto, porque ela tá dando problema de fibra lá. Tá dando uma perda alta. Isso aí. Só que eu fico com medo de levar e começar a aparecer problema. Acho que quem procura acha, né? Isso é verdade. A máquina de fusão adianta muito o trabalho do... Tu não tem quanto precisa, tu terceiriza? Sim. E... Quanto é que o cara te cobra? No amor. Hoje ele faz pra mim no amor, que como eu disse, a gente... Hoje eu não tenho muito... No amor, não. É, não. Deixa eu só pedir serviços. É, exatamente. Porque hoje, como eu disse, eu tenho... Ah, é o provedor concorrente? É, não. Então, concorrente que não é concorrente. O concorrente mesmo a gente tem um. O provedor vizinho. Exatamente, amigo, amigo. O provedor vizinho. Isso aí, o exemplo. Quando tiver que fazer um lançamento, eu ajudo, um monte de obra. E quando precisar fazer uma fusão, eu chamo ele e ele faz. Mas, normalmente, a gente nunca precisa fazer. Ah. E vai continuar assim porque só vai precisar se tiver um rompimento. Então, você sai daqui com um conselho. Eu não vou alterar a rede FTTH, vou montar a rede FTTH em outro canto. Em outro canto. É verdade. O medo do Lucas é lá. Eu até entendo. Porque o concorrente dele, que a gente falou no podcast passado aqui, concorrente ruim, já está na fibra ótica. Lucas. É... É, essa é a questão. Só que... É, o cara não sabe trabalhar. Alô, eu prestei serviço pra esse cara. Ele não fez o milionário da Telecom. Não sabe. Ele não sabe o que é o ping. Uma vez eu prestava serviço pra ele, ele falou. Não pinga pinga. Eu não gosto de subestimar ninguém, não. Ele não sabe. Às vezes o cara sabe. Não. Essa é a questão toda. Esse caso aí eu conheço. Ah, não. Em relação ao conhecimento dele, esquece. Não tem problema. Não tem problema. Não tem conhecimento. Ele não sabe nem o que é ping. Então ele tem um... Ele era serralheiro antes de virar provedor de internet. Então... Não, nada contra também. Mas a questão é o seguinte. O cara, se é dono de um provedor de internet, ele tem que ter o mínimo de conhecimento. Ele tem que saber navegar. Entendeu? Ele tem que saber usar. Exufruir internet. Resolver um problema. Saber, querer usar. Ele nem queria saber. Tinha o Sky dele e não usava internet. Ele mesmo não usava. Usava a internet dele só por WhatsApp. Tá, mas olha só. Esse é o provedor concorrente? Isso. Só que eu acho que, por exemplo, atualmente, mesmo o cara tão na fibra, ele consegue tirar a cliente do cara. Olha só, Lucas. Eu acho o seguinte. Você tem que pensar. Tem. Você precisa ter clientes de link dedicado. Você precisa procurar empresas pra você vender link dedicado. Então, vamos lá. Uma lista de coisas que você precisa fazer. SN urgente. Você tem que ter um SN. Segunda coisa. Se inscrever pro curso milhares da telecom pra você ganhar o teu conhecimento. Eu acho que é a primeira coisa. Quem já pega o SN depois. É, pra ganhar um SN gratuito. Mas vamos lá. É. O que tirar o SN, você pode tirar assistindo gratuitamente a live. Vai sim. Que vai rolar. É. Fazer o curso milhares da telecom pra você expandir a tua cabeça. Porque lá tem muita coisa que não foi falada aqui hoje. Fala mais próximo do microfone. Vamos lá. Conselhos pro Lucas. Tem uma sacada. Tirar o SN com urgência. Fazer o curso milhares da telecom. É. Aí vamos lá. É. Vender link dedicado para empresas. Você tem que ter umas 5, 6 empresas que te pagam barão por mês. Todo provedorzinho tem que ter, cara. Se tu não tem, tu tem que ter. Entendeu? Eu era especialista em empresas. Eu tinha 200 clientes empresariais. 200. Muita coisa. Ticket médio de um barão em 200. Então o que acontece? Tu tem que ter cliente dedicado. Bota comercial pra fazer isso. Ou você mesmo faz. Você tem que ter cliente PME. Pequenas e médias empresas. É uma farmácia. É um mercado. E cobre mais caro por isso. Ah, meu ticket é 80 reais pra residência. Uma farmácia tu vai botar por 80? Não. Olha, farmácia. Aqui é um comércio. Comércio. O ticket é 130. E outra coisa, né? Eu gosto de trabalhar com comércio e comércio usa link de dia. É, não usa de noite. Pra gente não se perder aqui na lista. Vamos lá. O que mais você precisa? Você precisa ter um produto premium. O que é um produto premium? É a sua banda larga mais cara. Olha, o meu plano de 100 megas. Eu não gosto de vender 100 porque a placa de rede do cara bate 97. Então, o plano de 90 megas custa 120 reais, custa 130 reais. Você vai avaliar qual é o melhor preço pra você. Mas você tem que ter um produto premium. Então, aqui eu já falei algumas coisas, né? Os dois cursos. Meu que eu vendi. Mas esquecendo o curso. Link dedicado. PME. Produto premium. Aí, agora vamos lá. Você precisa ter um SVA na rede. O que é um SVA? Você vai vender pra sua base atual. Você vai vender pra sua base atual alguns produtos adicionais. Olha, por 30 reais a mais, eu atendo você sábado, domingo e feriado. Ah, o suporte... Cara, as pessoas contratam as coisas, meu irmão, sem saber. Isso mesmo. E tu, nego, nem imagina. Olha, senhora, você não gostaria... Igual aquela moça ali que tá atrás da câmera, que você não consegue ver, que contrata o antivírus da Oi, hein? Que custa 28 reais só. Todo mês. Tá lá na conta. E sabe quanto tempo a coroa da mãe dela pagou? Um ano pagando isso. Nem sabia que tava lá. Aí, um dia, chega um homem lá, né? Da casa que trabalha. Pega essa conta pra mim ver. Tem um antivírus aqui. Manda tirar isso. A gente paga e-mail. Eu nem sei como é que aquilo antivírus funciona se é por dentro da internet. Se é no computador, se mandou uma lição. Ela paga e nem vê. Então, assim, a Oi engana os outros? Não. Falou no ato da compra. Falou no ato da compra. A pessoa comprou porque quis. Então, vamos lá. Link dedicado corporativo. PME. Produto Premium. E você precisa adicionar algum SVA na tua rede. Aí, ele tem aí várias paradas aí. Nogin. Paramão Mais. Bit. Btfit. É uns aplicativozinhos que tu manda a pessoa instalar. Se a pessoa não instalar, é problema dela. Mas tu tá ali cobrando. É. Um roteador Plus também. Um roteador Plus. Ah, tu quer um roteador mais boladão aí? Compre aquele Mercury com aquelas antenas enormes. Parece uma nave espacial. Bota mais 40 conto na mensalidade só por causa daquilo. O roteador foi 200. Então, o que acontece? Ó. Beleza. Aqui, ó. Já tem uma receitazinha mais gostosinha. Outra coisa que você precisa. Você precisa vender pra provedor, tá? Vender. Não é ser cliente de outro provedor, não. Vender. Meu detalhe. Muita gente vem aqui. Vem aqui no Aqua. Não, porque fulano é meu parceiro. Aí eu cocei a cabine. Mas qual é a parceria? Não, porque eu pago 2 mil por mês. Não, não, não. Falei. Então, tu não é parceiro. Tu é cliente do cara. E aqui entra só com o bumbum ainda. É. Pô. Não, não. Aí é a mulher do cara. Aí é a mulher do cara. É. Também ainda tô vendo parceria Nissan, não. Falei. Pô. Parceiro. Parceiro é uma coisa. Cliente é outra. Você aí é cliente. Tu paga 2 mil todo mês? Não. Qual é a parceria disso? Ah, pô. É pagar por um produto. Tá pagando só, né? Então, o que que eu quero dizer? Você tem que vender pra outro provedor. É vender mesmo. É bater na porta do provedor. Parceirinho, vem cá. Quer montar um provedor? Manda um provedor aí na tua área ruralzinha aí. Monta na tua vila. Quanto é um mega? Te faço a 3 reais um mega. Eu compro a 10, mas te vendo a 3. Tu não usa. Tá acumulado aquele 750 mega lá. Tu comprou o dalgar. Tá parado aquilo. Vende pro cara. Escoa aquilo a 3 reais. Quando tu tá a ver, o cara tá um barão por mês pra você. 2 mil, 5 mil, 3 mil. É o dinheiro mais fácil que tu vai ganhar na vida. Tu vai ver só. Vender pro provedor sem SN, sem PTT é a melhor coisa que tem. Então, só que eu já te dei uma lição de 5 coisas que tu tem que vender. Outra coisa que tu tem que fazer. Você tem que ter provedor em outro lugar. Ninguém pode botar os ovos numa cesta só. Se a cesta cai, quebra todos os ovos. Ou se a raposa vai lá, leva tudo. Então, o que acontece? Você tem que ter um provedorzinho. Tinguá, Vila de Cava, não sei o que é lá, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Tu tem que ter pelo menos uns 4. Tu tem que ter um bairro forte. Normal ter um bairro forte. Mas tu tem que ter uma pingadela. Até porque a maioria dos sócios dele mora num bairro, então fica mais forte. Tu tem que ter uma pingadela, meu irmão. Pô, não ter uma vilazinha ali em Copacabana, 10 clientes. Com um projetinho de 15 mil reais, tu tem 120 clientes. Com um projetinho de 15 mil reais, tu não vai conseguir os 120 clientes. Mas vamos supor que tu encontrou um condomíniozinho. Tu encontrou, às vezes, uma vila rural, uma comunidade rural. Às vezes uma comunidadezinha rural tem a lista de 30 casas. Pô, tá um provedor aqui que vai atender 30 casas. Pum, tá farpelando aqui 5 mil reais todo mês. E disso, dessa lista de coisas que eu te falei, você tem que ter uns 3 ou 4. Eu tenho um podcast, até depois recomendo pra você comprar. Chama-se o seguinte. Como montei um provedor de internet onde eu não tinha nada. Nem rede, não tinha nada no local. Eu contratei tudo lá. Eu montei esse podcast com a Andresa, né? E tá publicado já até, eu acho. Sim, tá publicado. Eu vou procurar no meu canal. É enorme o canal. Eu tinha porra de coisa. Mas como... Hã? Como montei... Como montei... É, no Spotify tem. Boa, boa. No Spotify tá mais resumido. Como montei... Como montei o provedor de internet onde eu não tinha nada. Então aqui, meu irmão, eu já tô falando de uma empresa... Muito grande. Uma milionária. Uma milionária que tu vai tá faturando mais de 80 mil por mês. Um milhão por ano. Tá entendendo? Já tá remunerando os sócios. Tá botando dinheiro no bolso. Bobear já tá vindo até um outro filho aí. Vamos encerrar o podcast. Vamos encerrar, gente. Bom, como é que é? Obrigado. Valeu. Gente. Um abraço, galera. Até logo. Um abraço.